Outono é tempo de maçã aqui na Provence. Olha só o que eu achei aqui no meio do passeio. Essa macieira carregada de maçãzinhas lindas, perfumadas, delícia. O barato do passeio é esse. A gente não está com o objetivo de visitar a cidadezinha, mas decide parar porque é tão bonitinha que não tem como resistir. Olha só essa paisagem. A gente está na cidadezinha de Cresté. É uma cidadezinha que tem casas da Renascença, tem uma igreja muito simpática no centro e um castelinho do século XII. Não merece a parada? Vou voltar para a estrada e no sábado que vem eu mostro mais um pouquinho da Provence em pleno outono para você. Até lá! Tchau!